Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Negócio na Mesa, que semanalmente vai ao ar com um empresário ou dicas de empresários, coisas que vão ser úteis para você e para o seu negócio, você já está acostumado com isso, então seja muito bem-vindo e hoje eu estou com um convidado aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar, conteúdo muito útil, meu parceiro, companheiro Bruno Sintra, e aí Bruno, seja muito bem-vindo, e aí eu já passo a palavra para você, para que você se apresente e nos conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória e de como você chegou até aqui. Valeu, obrigado aí Renato pelo convite, é um grande prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história, também passar um pouquinho do meu conhecimento do que eu vejo dentro das empresas e dentro dos treinamentos comportamentais. Eu trabalho com desenvolvimento humano há 14 anos, antes disso eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, sempre na área comercial, sempre fui um cara apaixonado pela área comercial, mas há 14 anos trabalho com desenvolvimento humano e há dois anos eu e a Paula, minha esposa, nós fundamos a Parque Desenvolvimento Humano, uma empresa especializada em desenvolvimento humano, treinamentos comportamentais e corporativos. Muito bom! E além de empresário, treinador, apaixonado por vendas, que papéis você exerce na vida hoje? Filho, irmão, pai, marido, treinador, mentor, palestrante, amigo, um cara apaixonado pela vida e pelo ser humano. Desses papéis todos, qual que te dá o maior prazer? Difícil, hein? Pois é, sempre vai ficar alguém aí. Eu vou dividir, acho que na vida pessoal, acho que o papel de pai é algo que me realiza muito e na parte profissional, acho que quando eu estou no meu papel de treinador, mentora, me traz uma grande realização. Legal, muito bom! E nem tudo são flores na nossa vida, né? Qual foi o maior erro da sua jornada, desses tantos anos aí de vida profissional? Cara, acho que fazer as coisas pelos motivos errados. Hum, o que significa isso? Em vários momentos da minha vida profissional, eu coloquei o sucesso profissional e o dinheiro em primeiro lugar. E isso me fez ter um certo sucesso, mas eu fui percebendo ao longo da jornada que isso também me trazia um vazio muito grande. Então, por diversas vezes eu quis empreender, eu quis, seja numa empresa, ter uma empresa ou fazer um projeto, mas eu desisti disso por ter uma oportunidade profissional financeira naquele momento mais vantajosa. E eu posso te dizer que até 2020 eu fui muito motivado por questões financeiras e sucesso profissional para tomar as minhas decisões. E o que esse erro te trouxe de lição? O que você aprendeu com isso? Que, tanto na vida pessoal quanto profissional, a gente precisa ter clareza do nosso propósito, do que a gente quer realizar, do que a gente quer entregar e seguir o caminho, que muitas vezes ele é muito mais difícil, pagar o preço e aí o sucesso profissional e financeiro ele vem em consequência disso tudo. Então, se a gente fosse resumir, é que dinheiro não pode ser o objetivo, ele tem que ser a consequência. Isso. Então, muitas vezes eu quis ter o dinheiro, eu quis ter sucesso. E aí eu fui aprendendo que o ter, ele é em consequência do que a gente faz, mas o que a gente faz é consequência daquilo que a gente é. Então, de uns anos para cá eu venho focando muito em quem eu nasci para ser, para realizar então, de fato, meu propósito, minha missão, estar alinhado à identidade de quem eu sou. Aí, naturalmente, eu preciso fazer muitas coisas para realizar quem eu sou e aí o sucesso ou o dinheiro é consequência disso tudo. Entendi. Vamos lá. Hoje você é um especialista em performance, certo? Sim. Performance empresarial, performance como colaborador, enfim. O que te motivou a se especializar nisso? A minha história, eu começo a trabalhar com desenvolvimento humano dentro de treinamentos comportamentais muito focado no processo de autoconhecimento. Então, entender muito o que a gente é como adulto, tanto aquilo que a gente faz bem, que a gente performa, mas muitas vezes aquilo que nos limita também na nossa vida está conectado a tudo que a gente vivenciou na nossa história, na nossa jornada de vida. E eu comecei a ficar encantado por isso, de entender essa relação do que a gente é baseado na nossa história de vida, quando que a gente traz um novo significado, a gente consegue mudar os nossos comportamentos, padrões de pensamento, quebrar crenças. E eu comecei a me apaixonar por tudo isso. Primeiro dentro desses treinamentos comportamentais, processos de imersão muito profundos. E logo depois eu comecei a trabalhar dentro de empresas familiares, fazendo mentoria com empresários. E aí eu comecei a entender que muito do sucesso da empresa e do negócio dependia da mentalidade do empresário. E eu comecei a me apaixonar por esses cases de pessoas extremamente bem sucedidas na parte profissional, pessoal, entender e compreender o que essas pessoas faziam, mas que muitas vezes eles não conseguiam passar isso para a equipe deles. Ou seja, eles tinham performance, mas a equipe não tinha. E aí eu comecei a ajudar esses caras a performar a equipe deles. E eu fui me apaixonando por isso, me especializando. E cada vez que eu ajudo uma pessoa a performar, isso também me traz uma realização muito grande. Na sua vivência, o que que impacta mais uma empresa? A falta de performance do proprietário ou a falta de performance das equipes? Uma coisa é consequência da outra. Dificilmente um cara que tem baixa performance enquanto empresário ou gestor, ele vai ter uma equipe de alta performance, porque a cultura da empresa, a cultura da liderança dele, ele vai acabar passando isso para a equipe. Então, quando eu tenho um empresário, um líder de baixa performance, muitas vezes ele vai ter uma equipe de baixa performance, porque pessoas de alta performance acabam não ficando numa equipe onde tem uma liderança que não olhe e não valoriza isso. Agora, um empresário, quando ele tem boa performance, mas ele é extremamente centralizador, ele não sabe delegar, ele não sabe ensinar, ele não cria processos, ele não evolui, ele também acaba tendo uma boa performance, mas em algum momento aquilo vai estagnar. E aí, automaticamente, a performance dele cai e da equipe também. E mais uma vez, na sua vivência, vamos falar agora do empresário. Quais são os maiores gaps de performance que você enxerga? Onde estão os maiores erros? Não ter clareza de objetivos. Ou seja, mais de 90% das pessoas, isso os estudos mostram, e eu vejo muito isso na prática, as pessoas não têm metas e objetivos estabelecidos, seja para 1, 2, 5 ou 10 anos. Ou seja, elas não têm clareza de onde elas querem chegar. Vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é isso? Isso. Então, a gente é muito da cultura do fazejamento. Sai fazendo as coisas, mas a gente não para para pensar qual que é o resultado final esperado. E aí, com isso, a gente não traz planejamento para o dia a dia. Então, isso influencia demais na produtividade e na performance, porque eu gasto muita energia para ir para um lugar que eu não sei qual que é. Isso dá muito trabalho, desgaste físico, emocional, conflitos. Então, eu vejo como o principal problema é a falta de clareza de onde quer chegar. Aí, isso associado à falta de inteligência emocional, e depois o desequilíbrio entre as principais áreas da vida. Ou seja, estou performando na parte profissional, mas esqueço da minha saúde física, do meu relacionamento familiar, relacionamento social, meu relacionamento com Deus. Então, quando eu desequilibro essas outras áreas da minha vida, isso acaba baixando a minha performance como um todo. Isso, o empresário, certo? Isso, o dono do negócio. E quando a gente fala das equipes, quais são os maiores gaps de performance? Eu acho que é a mesma coisa. Os mesmos erros. Sim, associo também a falta do desenvolvimento técnico, de conhecimento técnico. Então, evoluir na parte profissional dele, saber o que ele faz, como que ele pode melhorar. E também o desenvolvimento de capacidades e habilidades. Então, os maiores problemas. Problemas de comunicação, problema de relacionamento. A falta de uma visão sistêmica. Então, ele muitas vezes só olha a tarefa da qual ele precisa executar e ele não tem a noção do todo, do que ele faz. Os outros departamentos, o cliente, fornecedor. Então, falta essa visão para os colaboradores. Falta de proatividade iniciativa. Então, e eu acho que é o estar dentro da zona de conforto. Então, esses são os principais problemas. Você mencionou que, assim, você pesquisou sobre como a performance dos colaboradores impacta no resultado da empresa. Conta para a gente, dessa pesquisa, quais são as conclusões que se chega quando a gente olha para isso. Tem um dado que é assustador. Os estudos mostram que o que um brasileiro leva para produzir um produto ou um serviço, o que ele leva de tempo de uma hora, um americano leva em torno de 15 minutos para fazer isso. E um alemão, em torno de 20 minutos. Uma hora para 15 minutos é um quarto do tempo. Ou seja, quando olha isso em números de riqueza, o que o brasileiro produz em uma hora é equivalente a 16 dólares. Um americano é equivalente a 67 dólares. Uau! Então, isso está muito associado. O que os estudos mostram? Que isso está associado a uma defasagem de tecnologia, a parte de processos, mas também uma grande influência da parte comportamental. Então, o desenvolvimento de capacidades e habilidades, ela influencia demais no processo produtivo. E como é que a gente resolve isso? Um primeiro olhar, eu acho que é o empresário, ele tomar consciência disso. Porque muitas vezes, quando ele está baixando a performance, ele começa a inflar a equipe dele, né? Começa a colocar mais pessoas. E parece que faz sentido, né? Porque se eu preciso de quatro brasileiros para fazer o que um americano faz, eu tenho que aumentar o número da equipe. Sim. Então, a gente pode olhar para o primeiro passo, que é a melhora dos processos e da tecnologia. Mas não adianta nada a gente melhorar processos e tecnologia se o empresário ainda tem uma mentalidade de uma estrutura amadora. Não entendo isso de uma forma pejorativa. Mas a grande maioria das empresas é uma estrutura familiar, onde o que prevalece não são as competências, né? Em cada uma das posições, e sim porque é da família, é um amigo. Ou seja, eu trago pessoas que não têm as competências necessárias para executar aquilo que precisa ser feito. Então, isso tem um grande impacto. Quando a gente fala dele colocar processos, mas ele não delega, ele é extremamente centralizador. Ele acredita que se ele não colocar a mão na massa, as coisas não vão sair do jeito que precisa fazer. Então, não adianta nada você ter processos se ele não vai delegar. Um outro passo é o desenvolvimento dele enquanto líder, né? De saber gerenciar pessoas. Então, muitas vezes ele é bom tecnicamente em algumas funções. Seja comercial, seja produção, seja financeiro. Mas ele não desenvolveu a capacidade e habilidade de saber lidar com pessoas. Ou como que eu faço outras pessoas performarem. Então, eu acho que o primeiro olhar seria esse. Ter clareza de um organograma. O que eu vejo na prática é que a grande maioria das empresas não tem um organograma bem definido. Às vezes tem um no papel, né? Isso. Mas que na prática não... Mas mesmo que tenha no papel, se você sentar e esconder o papel e me fala... Me conta aí como que é o organograma. Ele não sabe o como que é. E quando que a gente implanta um organograma, obrigatoriamente a gente precisa ter cargos, funções, responsabilidades. Então, isso muitas vezes não tem, né? Tem uma coisa muito mais genérica. Ah, fulano faz tal coisa, mas não sabe o que esperar daquela função e o que ele tem de responsabilidade. E falta de indicadores. A grande maioria das empresas não faz uma gestão por indicadores. Para conseguir se medir produtividade. Então, muitas empresas que eu atendo não têm metas. Então, você vai para uma área comercial que não tem metas de venda. Ele tem ali muito pontual o que precisa ser vendido, mas ele não fez um planejamento de quanto que a empresa precisa vender naquele ano. Ou sabe o quanto precisa faturar, mas não sabe o quanto que precisa ter de lucro. Ele olha só para o que entra, mas não olha para o quanto sai, o quanto fica. Então, uma gestão por indicadores. Esse podcast é uma prestação de serviço que a gente faz para a comunidade, né? Enfim. E eu sei que a gente tem um público de empresários que nos acompanha. Mas na sua visão, quantos, percentualmente, quantos empresários já entenderam que tem essas dores e esses problemas? Você tem, assim, uma? Eu não tenho número, mas é muito baixo, Renato. O que eu percebo é que a gente é da cultura do progresso e depois da ordem, né? É o contrário da nossa bandeira, né? Que é a ordem e o progresso. Então, o que eu percebo? Empresas que estão ali acima dos 10 anos, elas cresceram e elas só tomam consciência disso na hora que elas chegam num momento de platô. 10, 15, 20 anos. Cresceu, cresceu. A empresa está inchada e ela não consegue mais crescer. Já tentou várias coisas, ela estagnou e está aí caindo as vendas, o faturamento, o dinheiro e tudo mais. E aí, neste momento de dor, que elas acendem um botão de alerta para olhar para o que está, digamos assim, errado e o que precisa ser olhado. E aí, é nesses momentos onde a gente começa a olhar que deu certo até aquele momento, mas o que trouxe até aquele momento não serve mais para a empresa poder seguir para conseguir crescer. Então, mas eu não sei o percentual, mas é muito baixo o número de empresários que tomam consciência disso. E a grande maioria, eu posso te falar, que só tomam consciência disso no momento de dor. É porque se reconhecer com o problema é mais da metade do caminho da solução, né? Se você não acha que tem um problema, está tudo bem, né? Ainda está ressoando aqui na minha cabeça aquela informação do americano e do brasileiro. Você sabe por que isso? É assim, nós somos menos produtivos porque a gente é brasileiro, latino, sul-americano. Qual que é a razão? Ou falta mesmo de cobrança? Qual que é o fator? Você consegue identificar? Eu já falo das questões comportamentais. Quando a gente olha para a gestão do negócio. Então, um atraso na tecnologia, um custo de dinheiro muito mais elevado aqui no Brasil do que no americano. Lá nos Estados Unidos tem um poder de compra também muito maior. Então, esses são fatores que influenciam bastante. Agora, quando a gente olha para os Estados Unidos, a cultura do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, de você ter um coach como não equivalente aqui no Brasil, porque isso já foi banalizado aqui no Brasil. Mas olhar o coach como um mentor, como um treinador, isso é algo muito cultural deles. De olhar para esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, desenvolver as soft skills, as nossas habilidades, isso é um processo muito comum lá. Então, o processo de iniciativa, de desenvolvimento, de proatividade, de fazer por resultado, ações orientadas a indicadores, isso é da cultura deles e isso influencia demais no processo produtivo. Tá, entendi. Bom, e isso tudo é treinável? A gente consegue melhorar isso? Sim, bastante. Então, quando a gente fala dessa parte comportamental, os nossos comportamentos, todos eles são treináveis e podem ser melhorados. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos iguaizinhos a um computador. Então, se eu for lá no meu computador, se for o Windows e apertar, tiver com o aplicativo aberto, se eu apertar Alt F4, ele vai fechar. Ou se eu for lá no Xzinho lá e clicar, vai fechar. Se eu der dois cliques num ícone, ele vai abrir o aplicativo. Ou seja, ele tem uma programação que todas as vezes que eu executar a mesma programação, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa. Então, há esperança. Há esperança, sim. Você tem algum case de sucesso que, assim, você pode compartilhar com a gente? Se você não quiser dizer nome, isso fica à vontade. Mas, enfim, alguma situação onde a empresa tinha um determinado padrão, uma determinada produtividade, enfim, performance. E aí ela fez algumas coisas e, comparado um com o outro, melhorou significativamente. Vamos lá, vou trazer dois cases. Eu vou resguardar só aqui a questão do nome da empresa, porque eu não sei se pode ser compartilhado. Mas uma empresa, uma indústria de pão francês congelado, que nos últimos seis ou sete anos triplicaram o faturamento. Uma empresa de 35 anos de mercado, que depois dos diretores, dos sócios fundadores, iniciarem nesse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eles começaram a repassar isso para as principais lideranças e, depois, com o tempo, quase toda a empresa participou por processos de treinamentos comportamentais. E, quando a gente olha para essa alta gerência, eles entenderam os fatores que estavam ali limitando o crescimento da empresa. Eles mudaram a mentalidade, modernizaram, trouxeram tecnologia, implantação de processo. E, hoje, acredito que eles tenham um terço da equipe que eles tinham para produzir e estão produzindo dez vezes mais do que produzia. E isso possibilitou, então, aumentar o faturamento em três vezes, com um projeto de, daqui a dois anos, dobrar o faturamento de agora. Então, aqui a gente está falando de algumas centenas de milhões, quando que a gente olha em questões anuais. Tem outro case, uma empresa de iluminação, lá de São Paulo, que eu iniciei um trabalho lá há três anos, uma empresa que tem 20 anos de mercado. E, uma empresa extremamente saudável. Então, eles vendem dinheiro em caixa, 150 colaboradores. Uma empresa tem cinco sócios que, todos eles estavam totalmente desanimados com a empresa, com o ir trabalhar. Porque estava um fardo muito pesado. Muito por problemas de conflitos mal resolvidos ao longo da história. E isso foi se acumulando e foi potencializando. Então, isso trouxe uma carga muito pesada. Mas a falta de definição do que cada um vai fazer dentro da empresa. Então, o organograma, claro. Isso atrapalhava demais. Eles nunca tinham definido metas de crescimento ou de venda. Nunca compartilharam o resultado com a equipe de líderes e nunca tinham treinado a equipe. A partir do momento que eles começaram a olhar para tudo isso, resolver esses conflitos, ter clareza de onde eles queriam chegar, definir metas, objetivos, engajar os líderes. Então, compartilhar as informações, dar responsabilidade claras para cada um disso. Esse ano tem uma projeção de crescimento de 86% comparado ao faturamento do ano passado. Ou seja, o mercado é exatamente o mesmo. O produto é exatamente o mesmo. Mas por uma mudança de mentalidade interna, de treinamento, de desenvolvimento de capacidades e habilidades, de como delegar, como treinar essas pessoas, como fazer essas pessoas performarem, criar uma cultura de meritocracia, tudo isso fez com que eles conseguissem definir um plano para crescer a empresa em 86% nesse ano. Bom, então, ouvindo esses dois exemplos que você trouxe, a gente percebe que caro não é treinamento. Caro é trabalhar como equipe destreinada. É isso. É, até aí o pessoal fala, nossa, treinamento é caro. Caro é ter uma equipe destreinada. Porque muitas vezes o empresário não olha para quanto de dinheiro ele está deixando na mesa por conta de não desenvolver as capacidades e habilidades, seja dele, dele melhorar os processos ou dele ter uma equipe qualificada. Eu costumo dizer que o empresário é como se fosse um técnico de futebol, mas que também ele tem o poder e a decisão e o caixa do presidente do clube. E aí ele tem a possibilidade de escalar o time dele para ir para o campeonato. E aí muitas vezes eu vejo esse empresário não querendo contratar e escalar os melhores jogadores. ou treinar e qualificar os jogadores que ele tem para se tornar o bola de ouro. E aí vem um medo e uma insegurança do empresário. Como que eu vou ter pessoas extremamente qualificadas, que têm mais conhecimento do que eu, vem a insegurança dele de muitas vezes não saber fazer a parte de gestão de pessoas. A gente está sempre em treinamento. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, até para a minha filha, que já faz 40 anos que eu sou aluno, mais de 40 anos que eu sou aluno. Desde que eu comecei a estudar, eu estou sempre matriculado em alguma coisa. E aí, nessa última mentoria que eu estou inscrito, o nosso mentor lá, ele falou que a gente treina, não é para melhorar, a gente treina para não piorar. Porque a gente vai na academia, você está indo naquele ritmo na academia. Então você está com um condicionamento bom e está bem. Deixa de ir na academia um mês para você ver o que acontece. E a gente piora. E na retomada dá mais trabalho e tudo mais. Então ele disse que a gente não treina para melhorar, a gente treina para não piorar. Você concorda com isso? Concordo. É isso que você falou. Acho que o exemplo da atividade física é a mesma coisa. Eu estou 4 anos correndo de forma regular e treinando. E faz exatamente 3 meses que eu não treino. Tenho certeza que se eu for correr amanhã, eu vou ficar uma semana dolorida. Ou seja, eu venho de 4 anos de treino. Em abril, agora, início de abril, eu corri uma meia maratona, 21 quilômetros. Então, 2 meses de treino. Abril, maio e junho. É, 3 meses. Ainda já estamos em julho. É, 3 meses. Se eu for correr amanhã, eu não consigo correr 5. Ou se eu correr, eu vou ficar arrebentado. Ou seja, a gente tem que estar sempre nesse movimento contínuo de treinar. E as nossas capacidades e habilidades é a mesma coisa. Eu falo que na minha ignorância, quando eu comecei nesse mundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu pensava que era assim, ó. Você fez uma coisa, adquiriu aquele conhecimento, pronto. Os seus problemas estão resolvidos. Não, a gente precisa fazer um treinamento diário. Um movimento constante disso. Que técnicas e metodologias vocês usam para treinar o comportamento das pessoas? Muito do nosso conhecimento está baseado na programação neurolinguística. Ferramentas de coach. A gente se utiliza muito da questão dos perfis comportamentais, certo? De como que o ser humano funciona. Posso falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente usa também a andragogia, né? De como que o adulto aprende. Então, como que a gente obtém dentro das empresas, ou seja, dentro dos nossos treinamentos, um processo de aprendizagem mais rápida, absorção e que tenha engajamento naquilo que a pessoa aprendeu e colocar aquilo em prática. Ela precisa compreender o porquê do que ela está aprendendo, o que ela faz com aquilo, que problema que aquilo causa, como que ela pode buscar uma solução para isso. Então, a gente sempre traz o conhecimento, mas não só a técnica pura. A gente traz também todo o entendimento do porquê que as coisas acontecem. O aluno, o treinando, ele consegue compreender isso e automaticamente ele já consegue fazer o link de como que ele coloca em prática isso no dia a dia dele. Nos nossos treinamentos abertos, nos nossos processos de imersão, a gente usa um processo de aprendizagem acelerada. Para que as pessoas consigam, num curto espaço de tempo, já conseguir mudar alguns padrões de pensamento, de comportamento e o sentimento e a emoção que está envolvido lá. E aí, são diversas técnicas que tem por detrás disso e também uma bagagem longa para conseguir fazer isso. Na parque, quando vocês têm os treinamentos, tem empresas de todos os setores, certo? Sim. E como é que funciona isso? Uma técnica que vocês aplicam serve para todo mundo? Como é que é isso? Tem algum tipo de adaptação? As dinâmicas que a gente aplica, elas são dinâmicas vivenciais, que elas têm o grande intuito de ser um grande laboratório do que acontece na nossa vida aqui fora, lá dentro do treinamento. Para que as pessoas consigam se perceber e fazer um processo de autoanálise das questões dela comportamental. Então, uma coisa que não está funcionando aqui fora, seja no dia a dia dela profissional, quando ela vai lá dentro do treinamento vivenciar uma dinâmica, que eu falo que é esse laboratório do que acontece aqui, o mesmo problema que acontece aqui vai acontecer lá dentro do treinamento. Só que lá, a gente vai passar conhecimento para eles e também vai intervir enquanto treinador para mostrar para ele o que ele está gerando ali de incapacidade e inabilidade que está atrapalhando a performance dele, para ele tomar consciência daquilo. E a partir do momento que ele toma consciência daquilo, a gente consegue dar um direcionamento do que ele precisa fazer. Então, apesar de ser um treinamento em grupo, a gente consegue direcionar muito para a necessidade de cada um. Quando a gente fala de segmentos diferentes, eu posso ter empresas de diversos ramos, mas sempre quem vai estar ali é o ser humano. E aí, quando a gente trabalha as questões comportamentais, vão ter algumas dinâmicas que vão fazer muito mais sentido para um e outras dinâmicas vão fazer mais sentido para outro. Então, o nosso treinamento é bastante completo para trabalhar vários aspectos, mas que muitas vezes uma dinâmica ali vai ser a virada de chave para um, mas que para o outro não fez tanto sentido. Mas a outra dinâmica faça mais sentido para ele. Entendi. E como garantir que os ganhos obtidos no treinamento não gerem uma melhora, um ganho de performance pontual, mas que eles durem por um tempo? Dentro do nosso processo, principalmente quando a gente fala dos treinamentos focados no corporativo, a ideia é que a gente faça um grande diagnóstico para a pessoa que ela consiga se reconhecer nessas questões comportamentais, então entender qual que é o perfil comportamental dela, ter clareza de o perfil comportamental dela baseado na função que ela exerce, o que ele traz de coisas positivas, mas também o que traz de pontos dos quais ele precisa melhorar. E lá dentro do processo, então, ele vai tomar a consciência disso, vai validar isso dentro das dinâmicas, e lá ele sai com um documento que a gente chama de um plano de ação de acelerador de carreira. Ou seja, ele vai construir o plano de desenvolvimento individual dele, tendo consciência do diagnóstico de como que ele está hoje e quais pontos ele precisa melhorar. Então, ele mesmo vai escrever esse plano de ação. E pós treinamento, a gente oferece uma mentoria individual para auxiliar ele de como colocar isso em prática. E sempre que o empresário nos contrata para fazer o treinamento com a equipe dele, eu também faço uma devolutiva com esse empresário para fazer esse mapeamento sobre a equipe dele, de quais são os pontos fortes, mas também quais são os pontos de desenvolvimento. E auxilio ele nesse processo de gestão de pessoas, de como ele pode auxiliar o colaborador dele a aumentar a performance no dia a dia. Que benefícios a gente pode esperar de um treinamento comportamental além do aumento de performance? Tem outros ganhos? Para o empresário de vida, eu falaria aqui paz. Então, o empresário é paz, qualidade de vida, ele entender que ele pode ficar doente, que ele pode sair de férias, que ele pode ter uma vida além ali da empresa. Então, e como que ele consegue isso? Quando ele tem uma equipe que, de fato, ela performa. Vai trazer muito mais previsibilidade em termos de resultado e performance. Quando eu trago clareza do que precisa ser executado, o que precisa evoluir, eu começo a acompanhar tudo isso. Então, isso traz mais previsibilidade. Isso vai trazer melhora no ambiente. Então, quando eu tenho pessoas que se desenvolvem na parte comportamental, o ambiente melhora. Então, os relacionamentos, o processo de comunicação, ele se torna muito mais leve. Então, porque o processo de inteligência emocional, é eu saber gerenciar as minhas emoções, reconhecer o que eu sinto, o que eu faço com isso de forma inteligente e produtiva, mas também tem o processo de empatia, de saber me colocar no lugar do outro. Então, o ambiente e a comunicação, o relacionamento, ele melhora bastante. Eu tenho certeza que aqui a gente tem vários tipos de ouvintes. Aqueles que já tem uma empresa e que já aplicam treinamentos na sua empresa e tem outros que talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez. Para esses que estão pela primeira vez, como começar? Como é que começa uma cultura de treinar pessoas na sua empresa? Eu vou desenhar um caminho que eu considero ideal. Eu acho que o primeiro passo é o empresário passar por um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, para ele começar a entender quais são as áreas de luz e as áreas de sombra que ele tem. Ou seja, quais são os pontos fortes que ele tem, mas também quais são os pontos de desenvolvimento. Porque muito do que acontece na empresa também, de coisas que não são produtivas, que não são positivas, está atrelado muito a essa identidade de quem é esse líder, esse gestor. Então, o mundo ideal é que esse próprio gestor, ele comece esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para depois fazer a implantação disso para a sua equipe. Ele compreender que esse processo de desenvolvimento da equipe dele passa pelo desenvolvimento técnico e a parte comportamental, ela é um processo contínuo. Ou seja, não adianta ir lá fazer um único treinamento e daqui a 5, 10 anos fazer um outro treinamento. Ele precisa de um processo contínuo. Então, que pode ser um treinamento, que depois disso pode ser acompanhado com curso, leitura, mas tem que ter essa continuidade. Buscar sempre uma empresa que tenha expertise e know-how, porque hoje no mundo da tecnologia, na oferta, redes sociais, tem muita oferta sobre tudo isso, e principalmente pessoas que não têm experiência, acabaram de sair de um CLT buscando uma profissão e já quer dar consultoria ou treinamento. Então, buscar pessoas que realmente tenham experiência nisso e, a partir disso, entender que ele, no papel dele, enquanto gestor, ele sempre vai precisar fazer esse acompanhamento e esse monitoramento. Então, aquela recomendação do avião vale para a empresa também. Em caso de despessorização da cabine, máscaras cairão à sua frente, coloca primeiro em você e depois você ajuda o outro. É isso? É isso. Porque, senão, o que vai acontecer? Ele vai mandar o colaborador dele para fazer um treinamento comportamental, para desenvolver capacidades e habilidades, e esse cara vai chegar cheio de ideias, querendo mudar muita coisa, querendo implementar, e ele vai encontrar uma grande barreira na empresa, que ele não vai conseguir colocar tudo isso para fazer funcionar. Então, ele precisa estar preparado para receber essas pessoas que vão vir com uma nova mentalidade, querendo produzir muito mais, com um lado criativo muito aflorado. Então, ele precisa estar preparado para receber essas pessoas. O que a gente tem de tendência para a área de treinamentos? O que acontece daqui para frente? Quando a gente pega o estudo da GPTW, que faz um estudo com as melhores empresas para se trabalhar, quando a gente olha a parte de desenvolvimento humano, ali a tendência para 2024 e para os próximos anos é muito grande esse olhar. Acho que esse olhar para o desenvolvimento humano nunca existiu na história do mundo corporativo. Então, habilidades. Eu acho que hoje em dia se fala muito do processo de comunicação assertiva. Então, saber se comunicar é uma habilidade que vai ser muito exigida e que tem a ver também com a parte de relacionamento. O pensar como dono. Então, é na função da qual você exerce, você sempre ser proativo em querer resolver os problemas. Então, estar muito mais conectado à busca de soluções. Então, isso pressupõe você ter autonomia, você ter segurança e tomar decisões. Então, eu acho que isso é primordial e é uma tendência muito forte. E essa questão de compreender os perfis comportamentais, o como cada um funciona. Então, compreender um pouquinho disso me traz conhecimento sobre como eu funciono. Então, como que eu posso potencializar minhas habilidades e minhas capacidades, mas também entender quais são as minhas áreas de sombras que eu preciso desenvolver. E, automaticamente, uma equipe vão ter várias pessoas com perfis diferentes. E quanto mais eu entendo isso, mais eu sei lidar com as pessoas. Então, vamos pensar num time de futebol de salão que tem cinco jogadores. Cada um tem um perfil totalmente diferente e funções diferentes. Então, eu tenho o goleiro, eu tenho o cara na zaga, no meio e ali o atacante. Cada um tem ali as suas habilidades e capacidades específicas. Que se estiver jogando na posição certa, eu tenho um time de sucesso, coordenado por um gestor ali que sabe fazer o relacionamento. Mas, se eu não consigo compreender que as pessoas são diferentes de mim, pessoas que têm perfis diferentes, isso, para o gestor, ele não vai fazer uma boa escalação do time dele. E as pessoas também vão ficar batendo cabeça no dia a dia. Então, aquela máxima também, né? De que a gente contrata olhando para o currículo e demite olhando para o comportamento, é verdade. Totalmente. Muito bom. Cara, três dicas aí, para quem quer começar a melhorar a performance dos seus colaboradores. Vamos lá. Acho que um primeiro momento é ter clareza se a sua equipe ou sua empresa tem objetivos claros e que se isso está sendo comunicado para a equipe. Definir metas claras e comunicá-las. Isso. Isso, correto. Ter, então, o organograma e funções e responsabilidades claras, certo? Quem faz o quê e quando. Isso, baseado no perfil de cada um. Então, ter a pessoa certa fazendo a coisa certa. Isso. E depois investir no desenvolvimento do que a equipe precisa desenvolver. Maravilha. Quando o empresário está lá fazendo gestão da sua empresa, quais são os sinais de que ele precisa investir em capacitação e treinamento da equipe com urgência? Quais são os indicadores que aparecem? Quando ele fala e o outro não entende o que ele fala. Quando ele precisa repetir mil vezes a mesma coisa. Ou quando ele pede uma coisa, a pessoa faz totalmente diferente. Quando ele se vê escravo da própria empresa. Ou seja, se ele não estiver na empresa, muitas vezes, fisicamente, as coisas não acontecem. O empresidiário. O empresidiário. É isso. Quando ele não tem processos. Ou seja, cada hora as coisas acontecem de um jeito. Oscilações de resultados. Uma hora tem uma alta performance. Outra hora tem uma baixa performance. Então, ele não consegue manter isso de forma equilibrada e crescente. E eu acho que o ambiente de trabalho está muito pesado. Beleza. Show. Gostei muito dessas dicas. Vamos distensionar um pouco. Vamos falar do Bruno CPF. Pessoa física. Do que você tem medo? Porque eu tenho medo. Olha. De muita coisa. Tá bom. Compartilha um só com a gente. Ah, ter medo de altura, por exemplo. É que é interessante a minha relação com o medo. De um bom tempo para cá. Eu lido muito bem com o medo. Porque eu acho que o medo é um grande amigo, um grande parceiro nosso de vida. Hoje eu não deixo de fazer nada por conta do medo. Então, por isso que essa pergunta para mim, eu falo assim, medo eu tenho de muita coisa. Muita, muita coisa. Mas vai com medo mesmo. É, vai com medo. Então, eu não tenho nenhum, você fala assim, eu tenho um medo que me trava lugar extremamente apertado. É isso, eu falar disso. Do resto, eu falo assim, nada me causa pânico. Eu tenho medo. E hoje eu comecei, tá, o que o medo está querendo trazer, me alertar? O que ele está querendo me dizer? Então, eu costumo conversar com os meus medos e vou lá e faço. Um conselho de negócio. Tomem decisões rápidas. Boa. Não significa que sejam imediatas. Mas a gente protela... E nem sem pensar, né? Nem sem pensar, não confunda. Mas é assim, é um dos grandes aprendizados que eu venho tendo na minha vida, que todas as vezes que eu procrastinei uma decisão que precisava ser tomada e que eu sabia que era certa, as consequências depois foram muito piores. Tem um ditado que ele diz o seguinte, a carga em cima de um camelo, quando que ela está tendendo, tendenciando a cair, eu preciso de uma pessoa somente para ajustar. Ajustar. Quando ela cai, eu vou precisar de quatro ou cinco para colocar de volta. Um sonho que você já realizou. Ser pai. Um sonho que você ainda vai realizar. Viajar pelo mundo. Boa. Que legado você quer deixar nessa vida para quando você não estiver mais aqui e as pessoas lembrarem do Bruno? Falar, pô, Bruno. Viver quem a gente nasceu para ser. Ou seja, diante da nossa consciência, do que a gente precisa realizar como propósito, para a gente não medir esforços para atingir esse objetivo de vida. O que todo ser humano deveria fazer pelo menos uma vez na vida? Todo mundo deveria passar por isso. Se conhecer. É uma jornada longa. Muitas vezes dói. Mas é talvez uma das experiências mais fantásticas da vida é quando a gente olha para dentro e se conhece. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Eu vou considerar que zerei a vida quando... Os filhos grandes, bem encaminhados, viajei ao mundo. Já treinei algumas milhares de pessoas. Agora, tornar isso específico... Opa! Opa! Vou te ajudar. Tá. Os nossos sonhos batem. Eu venho construindo isso. E eu vou considerar que eu zerei a vida quando eu tiver conhecido 80 países. É isso que eu quero. Então... E por que 80? Não sei. Porque é um número que eu resolvi. Então tem que ter objetivo, certo? Certo. Então alguma coisa assim. Pô, a hora que isso acontecer eu já posso ir embora. Nossa! Vem muito forte essa questão dos meus filhos. Eu acho que ter cumprido a missão de pai, vê-los bem e tudo mais. Eu acho que isso me traria essa sensação de paz, de leveza, de dever cumprido. Quem são as pessoas três, vai? Que mais te ajudaram na vida? Meu pai, minha mãe e minha esposa. Uma mensagem para uma dessas ou qualquer outra pessoa que você queira dizer uma mensagem de gratidão agora? Eu vou deixar para o meu pai e para a minha mãe. Pai, mãe, muito obrigado por vocês investirem tanto tempo, tanto amor, carinho e dedicação para ser quem eu sou. Hoje eu me sinto honrado de ter vocês como pais e me sinto muito feliz da pessoa que eu sou. Então, é isso. Muito bacana. Eu também, geralmente, deixo a minha mensagem de gratidão. E aí, a minha vantagem é que toda semana eu estou aqui e eu estou mandando mensagem para alguém. Mas hoje, a exemplo de você, eu também quero deixar a mensagem para a minha mãe, que fez aniversário ontem, inclusive. Então, eu quero te dizer, mãe, Se eu estou aqui, é porque eu devo muito, mas muito, 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 muito à senhora, às suas orações, aos seus desejos, às suas preocupações. E eu quero dizer para a senhora que a senhora é a única mãe certa para mim, que tudo que a senhora fez foi muito mais que o suficiente. Eu sou extremamente realizado em tê-la como minha mãe. Tenho muito orgulho disso. Obrigado, mãe. Vamos lá. E como é que a gente te acha? Vamos lá. Instagram pode ser pelo da Parque, que é parque.dh, ou meu, arroba, brunocintraoficial. E que tipo de ajuda vocês podem dar para empresários nessa missão de capacitar, melhorar a performance das pessoas? Como é que vocês podem ajudá-los? Tá. Nós temos duas frentes de trabalho. O in company, onde a gente vai na empresa, entende qual que é a necessidade, e a partir disso desenha um programa específico para a empresa, que vai desde um processo de mentoria só com o gestor, com os donos, ou mesmo formação de líderes, ou treinamentos específicos para determinados assuntos, seja comunicação, seja área comercial, seja o processo de inteligência emocional. Então, a gente tem diversos assuntos, temas, dos quais a gente faz o trabalho dentro de empresas. Desde uma palestra de uma hora, como processos que eu estou lá há dois, três anos na mesma empresa. Então, a gente customiza isso para cada uma das empresas. Então, o que eu sempre ofereço é ir na empresa, precisa fazer um bom diagnóstico, e isso não vai custar nada, mas é entender o momento da empresa, entender quais são as dificuldades, apresentar esse diagnóstico, e dar o caminho para ele do que ele precisa fazer para ajudar no que ele precisa. E a gente tem um treinamento aberto, que chama MEP, Método Alta Performance, que ele é direcionado, então ele é comportamental, direcionado para o corporativo. Então, é um treinamento que a gente realiza a cada 45 dias, ele acontece num dia da semana, das nove da manhã até as sete horas da noite, que a gente vai trabalhar muito essas questões comportamentais. Então, a gente traz um embasamento sobre inteligência emocional, quais são os perfis comportamentais, para cada um conseguir reconhecer o seu, e já entender quais são essas áreas de sombras que cada participante precisa desenvolver. E aí, ele é um treinamento vivencial e experiencial. Ou seja, nós vamos trazer diversas dinâmicas de alto impacto, onde ele vai conseguir ali vivenciar e conseguir se enxergar nesse processo de trabalho em equipe, liderança, comunicação, relacionamento, processo de tomada de decisão, planejamento, que vai ser uma grande simulação do que acontece aqui fora. Ele vai vivenciar lá dentro do treinamento, vai poder conseguir compreender esses sentimentos e emoções que visitam ele e como que ele pode trabalhar para romper tudo aquilo que é limitante e, consequentemente, aumentar a performance dele. Muito bom! Bruno, quero te agradecer, o papo foi incrível, muitas dicas aí, extremamente úteis, de verdade, muito obrigado. Aliás, vou deixar você fazer suas considerações finais antes de eu me despedir. Obrigado, Renato. É um prazer aí. A gente tem uma amizade de longa data e um convívio pessoal e profissional muito grande. Hoje, para mim, é um grande prazer. Estou aqui à disposição. É verdade, eu também quero te agradecer. A gente está próximo, né? Os nossos escritórios são quase que vizinhos e é muito bom ter você e poder passar lá e tomar um café e trocar uma ideia. Sempre é muito útil. Obrigado, valeu. E você também que esteve conosco até aqui, ouviu esse podcast até aqui, não esquece de deixar seu like, não te custa nada, se inscreva no canal, ative o sininho para que toda quarta-feira, toda semana, você seja notificado de que subiu um podcast novo. Obrigado. Contamos sempre com você todas as quartas-feiras, sempre com um empresário ou dicas muito úteis aos empresários. Mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos na quarta-feira que vem. Até lá, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau, tchau.